E você tá comemorando o divórcio hoje, porque saiu os papéis do divórcio hoje, ou você tocou o foda-se hoje? Não, eu toquei o foda-se tem seis meses. E hoje você comemora por quê? Porque ganhei o convite do amigo do meu filho. Naquele preço, agora me enganou. Agora vai ter que... Quantos anos tem um amigo do seu filho? Tem 23, mas não... Novinho, chega e estrala, olha. Né? E o casal que trabalha comigo também. Só por aqui, lembra, dona Cris, quando eu ia lá só comer bolacha? Eu nem queria que fosse passatempo. Mas eu não ligo, porque aqui transa... Aí tá certa mesmo. Morra de inveja. Aqui transa aí... E aqui tem 50 anos. Olha aí, e tu tem quantos? 36. Fraquinha. Tem muito bom pra comer. Vocês acham que eu pego pesado? Eu conheço meu público.